Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Ansade e seja muito bem-vindo ao canal! Imagine mais! Se você sofre com renite alérgica, com congestão nasal, com esses problemas que o tempo seco traz, o vídeo de hoje é especialmente feito para você. Eu desenvolvi um pequeno aparelho que vai resolver de uma vez por todas o seu problema de congestão nasal. Não perca o vídeo, é muito interessante e veja até o final! Infelizmente, a congestão nasal, a renite alérgica, a sinusite, ela ataca várias e várias pessoas, principalmente na época do inverno, na época que o ar está mais seco e frio. E a minha esposa, ela sofre com esse problema de renite alérgica. E depois de tomar vários medicamentos, gastar dinheiro com medicamentos que não funcionam de verdade, apenas aliviam os sintomas, eu resolvi inventar alguma coisa que pudesse ajudar ela a eliminar esse problema. E eu acabei desenvolvendo este pequeno aparelhinho aqui. Esse aparelhinho, como que ele funciona? Esse aparelhinho, ele causa uma vibração na região nasal, desobstruindo as vias respiratórias. Funcionou maravilhosamente bem para ela. Eu vou mostrar para você como que eu fiz esse aparelhinho, depois eu vou mostrar o funcionamento dele. Esse pequeno aparelho aqui é muito simples. Consiste de um pequeno motor, tipo esse motorzinho aqui, e na ponta do eixo, eu coloquei, eu vou colocar aqui para você ver, no eixo do motor, tem dois ímãs, de forma que a hora que o motor gira, ele causa uma vibração, porque existe um desequilíbrio de peso aqui no eixo do motor. São esses dois ímãs que tem aqui, no eixo do motor. E eu colei esses ímãs usando cola instantânea e bicarbonato de cálcio, para eles ficarem bem firmes. Essa parte amarela e laranja, isso aqui é um pedacinho de lanterna, dessas lanternas de plástico, que você encontra em lojinhas de artigos chineses. Eu cortei a parte de baixo da lanterna e embuti o motor aqui dentro. Um motor igualzinho a esse aqui. Você pode usar qualquer motorzinho pequeno, motorzinho de 9 volts, de 12 volts, não tem necessidade de ser desses motores aqui. Então eu embuti o motor aqui dentro, e coloquei bastante cola instantânea e bicarbonato, para poder fixar bastante. Essas duas hastes aqui, essas duas hastes verdes, eu retirei do fundo de uma caneta. Isso que era tampinha de uma caneta. Eu utilizei duas canetas. Retirei o fundo e colei aqui dos lados, usando cola instantânea e bicarbonato, e coloquei fita crepe em volta, para ficar bem resistente. Isso aqui é a frente da caneta. São as frentes da caneta. Então basta encaixar aqui, o encaixe é perfeito. E como que funciona? Aqui na parte de trás, eu coloquei uma entrada fêmea. E aqui eu tenho o macho. E eu liguei um carregador de celular. Então basta eu conectar aqui. Já está funcionando. Vou encostar aqui para você ouvir o barulho da vibração melhor. É uma vibração muito forte, só que a frequência, a amplitude da vibração é pequena. Então a pessoa que tem problema de sinusite, de renite, alérgica, causa cócegas no nariz, a vibração, até você acostumar. Mas então vai vibrar as suas vias respiratórias e vai desentupir o seu nariz. O seu nariz que tiver, as narinas que estiverem obstruídas, vai causar uma vibração e vai melhorar o fluxo sanguíneo. E com isso você vai respirar muito melhor. Você pode fazer diversos movimentos, você vai fazendo um movimento. Eu que não tenho problema, já consigo respirar muito melhor. Agora eu vou mostrar para você ver o carregador que eu estou utilizando. Eu estou utilizando aqui um carregador de celular. aqui no fio eu fiz uma pequena gambiarra, porque aqui é a parte que vai no carregador e aqui é a parte que vai no aparelho. Então eu simplesmente recortei os fios e adaptei essa ponta aqui. Essa ponta não é um micro USB, é a ponta que vai encaixar aqui no aparelho. Eu coloquei aqui fita crepe. Os fios que saem do seu carregador, você vai usar o fio vermelho e preto, porque são quatro fios que saem daqui. Você vai usar o vermelho e o preto para ligar no seu motorzinho. Aqui eu fiz dessa forma, mas se você quiser, você pode fazer ligação direta no motor. Assim que você conectar o carregador na tomada, ele já vai ligar automaticamente. Eu espero que você tenha gostado dessa super invenção. Então, você que vai deixar, hoje eu estou prevendo aí que tem muita gente que vai deixar um comentário malicioso, faz primeiro e testa, para depois deixar o seu comentário. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu agradeço você pela visualização. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e marca o sininho das notificações. Toda semana eu trago um vídeo novo, um vídeo sobre experiências ou curiosidades. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva já. Eu desejo para você uma vida longa e próspera e até mais. Tchau!